Ela atrasou. O patinou atacando granada, ele tá levantando. Levantando meu pau, mano. O cara tá aqui. Então não levantou o outro cara, não. Ah, tá pegando fogo, bicho! Que é isso? Você colocou fogo, viado? Ah, tô pegando fogo, que é isso? Não! Eu se importei! Eu teleportei, eu tô aqui em cima! Que é isso, velho? Que porra foi essa, caralho? Eu fui teleportado na pra... Ah, tá pegando fogo, eu fui teleportado na pra... Mataram tudo aí, né? Um cara ali mataram. Nossa, eram dois, velho. Caralho, viado! Mano, ali eu já matei, né? Isso, eu já vi. Ah, correu, correu, vai tomar. Correu pra pedra. Vai salvar o amigo, vai salvar o amigo. Vai, Igor, finaliza aí. Vai na granada, taca a granada. Meu pau, eu vou pegar as caras não. Tô ótimo, hein? Achei. Ah, o baraco é maluco, rushando. Achei, porra. O baraco é maluco. Vai, 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 vai. Taca a granada em boa, taca a granada. Pokémon, temos que pegar, meu senco! Ai, viado. Cara, capturador de pokémon, viado. Ele correu. Eu taquei o pokémon ali, só correndo. Eita, viado. Então, agora vem na minha frente. Bora matar esse aqui logo da casa. Então, a gente vai tomar nas costas. Mano, vamos safe. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Tira pro cosplay de alface morrer, viado. Onde eu vi? Eu vi. K3, bag 3, cê é louco, hein? Cosplay de alface jogou. Outro cosplay, olha, outro. Cabe de bola, não é só. Ai! Pega esse red aí, ó, alface, filho da puta. Nossa, que balinha. Não manja dos parkourers, não vem desparcusar os parkuseiros. Não vem desparcusar os parkuseiros. Não vem desparcusar os parkourers. 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 Que nóis, velho. Levanta aqui. Ed. Ah, mano. No dia do meu aniversário, eu quero ver o repórter tocando cinco vezes nesse canal aqui, velho. Aí, porra. No dia do seu não vai fazer isso. Você até pensou nessa live aqui. Vou fazer a live só de cueca. Caraca. Ó, Rodrigo. Agora os caras vão climpar tudo. Tem que ter uma live. Uma live com bolo. A Camis filmando. Soprando as velhinhas. A Camis filmando. A Camis tem que filmar pra você soprar nas velhinhas. Se não, eu quero participar do aniversário, porra. Porra é essa. Eu vou dar... O baraca tem que ser carregado por aquele cara lá, velho. Meu Deus, se não me ganharam, vamos ali. Ai, ai, fala nada. Tem que parar de carregar o baraca, galera. Não, não, não. Não sei se eu moro, olha o carro. Pode tacar a velhinha. Sou foda a cara. Na cama de show. Aí, tranca mesmo. Aí, tranca mesmo. Tem Zé Murinho, não, filho. Tem que dar a cara pra ver. Tranca o bobo aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tem que ir mirando ali na frente, ali, na moral, como se não tivesse acontecendo. Ah, não, meu cara tava aqui na árvore, viado. Caralho, viado. Foi duas balotes. Tem. 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 303. Tem 303, hein? Tem 303, hein? Tem 303. 3, 3, 3. Aonde, irmão? 10 contos de matar ele na mira de ferro. 10 contos? Dá lá, meu 10 contos. Bora. Pode ser pelo... Não. Olha aí. Olha aí o cara de trotura de ferro lá. Manda lá no Super Chat. Acho que é nóis. Cadê? Tem dois dias pra pagar mais dinheiro. Tome outra. Quer mais uma? Tome mais uma. Nossa, no meio da testa, viado. Escutei o barulho daqui. Olha uma outra. É nóis da... Toma na bundinha. Corre não, safado. Toma na bunda. Toma. Nossa, baraca. Aí é goide, hein? Morreu os dois pra aprender a respeitar. O cara ainda não conseguiu entrar, velho. Calma, calma, calma. Ele vai lá revelar o amigo dele. Eu tenho um presente pra ele, ó. Tá quase. Já tá? Ih, mentiu. Mentiu. Atário! Tchau! Tchau, Atá! Eu vi isso. Clipei. E aí é ver. Ó, Mano Pérual. Tchau. Obrigado.